Começa, Leal e Drope começa Aí, antes de tudo aquele pique de sempre Isso é roda cultural, Botafogo é nossa gangue O que que vocês querem ver? Show de bola, aí sim, pode soltar um minuto e meio pra Leal e Drope Vamos que vamos Ei, primeira roda, Botafogo Então vamos, Botafogo Nesse solo, mano é fértil Do Carri, papo reto Então vamos, ei Olha essa bela, meu mano, desse instrumental Eu e meu mano, Leal, contra esse falcão Chega a ser desleal Então parceiro, eu vou te falar Do teu vulgo, meu mano, eu nem sei Mas espera só mais três vezes Que eu te corto, porque eu sou sensei Você é sensei Cala tua boca, molequinho Agora você morre no meio dessa levada Você é sensei Eu sou minato no Mikasa E agora eu não corto a sua cara Ei, ei, ei Se o Arrimar foi maneiro Você sabe que tudo aqui já tem limite Se o Arrimar foi maneiro pra caralho Só faltou ela em caixa do beat Oh, você tá ligado, meu mano? Oh, sabe que essa é a cética Quem errou ou não rimou quatro vezes Porque você também não entende de métrica Ele é o Leal Tá ligado, vagabundo? Que eu vou te dizer Eu pego o livro e eu vou te ganhando Ele é o Leal Porque eu te ganho ao ler É um babulho, meu Deus do meu maluco Tá ligado, vagabundo? Só piquei a trocadilha Só pega pra fogadilha E você pega pra caralho E você pega a piada Com aquela figurinha dentro do suprilho Você ganha ao ler Só que eu sou cruel Você é tipo um leãozinho Sem junto aqui Hoje você fica ao leão Então meu parceiro não entende? Então vai reclamar lá com o leão Hoje isso daqui é rap Não é funk Hoje aqui não vai ter crel Não vai ter crel Então se liga no meio dessa levada Não vai ter crel Entendi o esforço e caso Tá na minha frente, cara Não vai ter crel Mas você tá ligado Que no freestyle E agora como sempre O leão é o brinco Tá ligado que não vai ter crel Mas hoje mano pra caralho Mas mano foi lá na velocidade 5 Cê tá ligado, né mano? Olha só porque você tá ligado Eu arrepia É, não vou ir mais no crel Mas hoje eu corto tua cabeça Como se tu fosse balancinha É, é volume 5 Ah, tá ligado que eu não dou o berro Tá na velocidade 5 Volume Mas você rimar é bom Volume 0 É muito melhor Tá ligado vagabundo Olha só Tu é muito ruim Sabi que na batalha de você Eu tenho dó Acabou Cheguei aqui Cheguei aqui Eu fui o primeiro Você é café com o leite Você é café com o leite Que o apelho é muito Puta que pariu Essa porra aqui é o meu mic de estrada igual fuzil É café com o leite? Puta que pariu Eu sou café pilão Café mais forte do Brasil Eu peguei o zão Se a vida é de podera E hoje esse grão vai passar na minha pedeira Se eu não bater nele É bom ficar esperto Vai bater Tenta a sorte que o seu azar é certo Aê meu mano Olha só É tão tranquilão Cê tá ligado que essa é a minha ação Café com o leite Agora é o progresso Café com o leite pra tu Eu deixo o leite expresso Cê tá ligado no papo Que agora eu chego na visão Rodinho Vai pra casa comer um hambúrguer Tu não vem fazer nada aqui não Cê fala isso mesmo no improvisado Café pilão Só serve pra apertar um baseado Mas eu tenho que te gastar Seu café que não vem esquentar Oi baseado Caralho Boa 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 Foda na moral Sabe que esse é o baque Não aguenta Manda rima Você tem que desligar o mic Falou de baseado Você tá de bobeira Olha na minha frente Eu avistei duas pideiras Cada vez Tudo é de noela Cê baseado Esse daqui Apertar o pastel do Bençola Aê meu 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 Cê tá ligado Que o bagulho é muito louco Agora te mata o improvisado Minha grande família Minha rima é rara Matou esses dois Minha chua Agostinho Carrara Então quem é você meu mano Cê nem me encara Tô olhando pra baixo Levanta tua cara Mais uma batalha bolada Ai rapaziada Meu mano Meu mano Leal Meu mano Dropei A esquerda Meu mano MKT Meu mano Falcão A minha direita Começar por A dupla da direita MKT e Falcão Só quem gostou Da dupla da direita Levanta a mão Faz barulho E bota fogo Já é Só quem gostou Da dupla da esquerda Leal E bota fogo E faz tão certo